Vou mostrar aqui um pouquinho da Luciana, ela é operadora de máquinas aqui na Bioserve. Olha aqui que trator lindo, ela que opera. Luciana, você é da onde? Sou de Picanha. E há quanto tempo você está aqui na Bioserve? Cinco anos. Cinco anos. Antes de você ser operadora de máquinas, você era o quê? É, depiladora e designer de sobrancelha. E resolveu mudar por quê? Ah, paixão a primeira vez. Eu não fui para uma área nada a ver com o que eu fazia, mas eu me apaixonei, não troco por nada. E é muito difícil aqui operar esse trator aqui, ou máquinas? Não, ao contrário, mais fácil que um carro. O que ele tem de diferente aqui? Ah, tem muito conforto. Tem muito conforto. E o que você faz, outras mulheres também podem fazer? Você acha que tem espaço para as mulheres? Sim, qualquer mulher pode fazer. É muito fácil. Tem que gostar. Gostar, se apaixonar e ficar.